Então desde os 9 anos eu tinha que aprender a cozinhar, a passar, a fazer várias coisas Então isso foi me ensinando algumas coisas E o que eu queria fazer? Eu queria servir Quando ia um pregador diferente na igreja, sabe o que eu fazia? Eu fazia questão de buscá-lo Eu fazia questão de abrir a porta Eu fazia questão de pegar a mala Eu fazia questão de todos os sábados na mocidade Sabe qual que era o meu papel? Chegar cedo, limpar a igreja e colocar a água para o pastor da mocidade Nunca recebi uma oportunidade para pregar no culto Mas todo sábado, às 18 horas, eu estava lá colocando água, limpando a igreja, limpando tudo E falava, Deus me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade Aí o pastor, que era o pastor da mocidade, deixava todo mundo pregar Todo mundo ter oportunidade, menos eu Um dia eu estava no monte chorando, falando, Deus eu queria ter uma oportunidade para pregar Se levantou uma irmãzinha, sabe aquelas irmãzinhas do coque? Quem conhece aquelas irmãzinhas do manto, do mover? Deus podia mandar umas 10 para cá? Se tiver aí, já começa a se manifestar, porque eu quero ver se dá lugar hoje Aí de repente, essa irmãzinha começou a falar no meio da roda Deus mandou falar com alguém aqui Alguém falou, Deus me levanta como um pregador O verdadeiro pregador não é aquele que sobe no altar para pregar É aquele que vai lá onde ninguém quer ir para começar a pregar